Acesse rggames.com.br Eles não têm coração. São bárbaros sem fé. Assassinos que matam sem nenhum critério. Eles profanaram as terras sagradas da Inglaterra. Terras que nunca irão proteger. Nunca irão amar. Chegou o momento de falar com eles em uma língua que irão entender. Escudos! Chegou o momento! Chegou o momento! Chegou o momento! Chegou o momento de falar com ele. Odin está ao nosso lado! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!